Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Aleluia, aleluia, santo Evangelho, vamos aclamar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo, Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. E sua fama espalhou-se por toda a Síria. Levavam-lhe todos os doentes que sofriam diversas enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos. E Jesus os curava. Numerosas multidões os seguiam, vindas da Galiléia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e da região além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, estamos vivendo essa semana após Epifania, sabemos a manifestação do Senhor ao mundo, vimos aquela visita dos ex-magos ontem. E na liturgia de hoje se sobressai a palavra luz. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Esta luz, sabemos, é Jesus. Nós devemos e precisamos entender esta luz, que é Jesus, também como a luz da fé que nos ilumina e nos direciona, nos conduz neste mundo. É pela fé que nós vivemos. Por isso que ouvimos aquela afirmação, na primeira leitura, que o que está em vós é maior do que o que está no mundo. O que está em vós? Está em vós o Espírito Santo de Deus que te move, que conduz os seus atos, que transforma a sua vida, que te converte de verdade. Está em vós a luz da fé, que te leva a superar todas as investidas do anticristo. Sobre o anticristo, ou os anticristos, nós ouvimos, nesta primeira leitura, da primeira carta de São João, nós ouvimos a seguinte afirmação, no versículo segundo, do capítulo quarto. Ouviste-se dizer que o anticristo virá, pois bem, ele já está no mundo. Parece uma afirmação desesperadora. O anticristo já está no mundo, já está em nosso meio. O que é este anticristo que já está em nosso meio e o qual nós devemos combater com a luz da fé, com a presença de Jesus na força e poder do Espírito Santo. Esta é a mais pura verdade. Está em nosso meio as ações do anticristo, as ideias do anticristo, manifestadas de diversas formas. O espírito do anticristo que age no mundo se manifesta de diversas formas, às vezes disfarçado de muitas falsas ideologias, de muitos nomes, revestido, às vezes, de um pretenso, mas falso amor aos direitos das pessoas, ao seu direito, ao meu direito, quando o objetivo, na verdade, é minar o reino de Jesus. É acabar com aqueles que escolheram viver neste mundo fazendo a vontade de Deus. Essas são as posturas do anticristo. Essas são as ideias do anticristo. O grande objetivo é gerar confusão. Confusão. Gera confusão e nos afasta da graça de Deus. Isso tudo está revelado neste pequeno versículo desta primeira carta de São João. O principal objetivo do anticristo é extinguir, acabar com os deveres, aqueles que nós sabemos, daqueles que escolheram seguir Jesus. E um dos principais deveres daqueles que escolheram seguir Jesus é a vida de santidade, que gera contradição para aqueles que escolheram viver segundo o mundo. Aquele que escolhe viver a santidade, certamente será perseguido em algum momento, certamente será perseguido no trabalho, certamente será perseguido em casa, às vezes, entre os seus, porque é o Espírito santo, o Espírito de Jesus quem move é aquele que escolheu viver a santidade. E ele será combatido pelo Espírito do anticristo. Vai ser revestido de chacota, de menosprezo, para ver se você nega aquele que você escolheu seguir, aquele que você escolheu dar a vida, doar a vida a ele. Então terão chacotas nos diversos setores da sociedade, faculdade, na mídia, você vai ler muita chacota ao cristianismo, lendo muita chacota ao cristianismo é chacota a você, porque você é cristão, você é batizado. Então não veja como alguém à parte fica ali dando risada das pessoas que fazem piada dos grandes mistérios da fé, que fazem piada daquilo que você celebra como vida, fazem piada do mistério do Natal, do mistério da Páscoa, dos dez mandamentos e você fica ali dando risada, achando bonito, chacota, atitude do anticristo. E será que você é conivente a isso? Porque cada vez que você dá audiência para esse tipo de de piada, para esse tipo de humor, você está financiando. Não ajuda a canção nova, mas ajuda o anticristo, mas ajuda aqueles que têm a postura do anticristo. Nós podemos mudar isso agora. Nós podemos mudar com a nossa escolha, com o nosso desejo de sempre fazer a vontade de Deus. O grande remédio para as investidas do anticristo é a fidelidade a Jesus, a fé nele e na presença dele no mundo. A fé. Aquela mesma que agora há pouco eu comparei com a luz que se manifestou neste mundo, que é Jesus à luz da fé. À luz da fé combate o anticristo. A partir desta afirmação, você pode pensar, uma vez que você tem fé, que um cristão medíocre, aquele bem que não vive nada, mas que não nega de maneira alguma a encarnação de Jesus, que é o mistério falado nessa primeira leitura de São João, a postura dos anticristos aqui é negar a encarnação de Jesus que ele veio neste mundo e depois no evangelho nós vamos ver os atos do encarnado, curou, andou, pregou neste mundo para ninguém aqui ter dúvida. Então, um cristão medíocre que não nega Jesus, que não nega a sua presença no mundo precisa melhorar, mas ele está imensamente mais na vontade de Deus que um ateu caridoso, imensamente mais na vontade de Deus que um ateu caridoso, porque não basta ser caridoso, não basta fazer caridade, é preciso ter fé, talvez eu seja, talvez você, talvez sejamos esses cristãos medíocres, mas nós temos a luz da fé, então você está imensamente mais na vontade de Deus, faça com que a chama da fé cresça em seu coração, alimente a fé a cada dia na escuta da palavra, confessando os pecados e se aproximando da graça, se aproximando da misericórdia, você está imensamente mais na vontade de Deus porque você tem fé, quem não tem fé pode até fazer caridade, pode ser caridoso, pode ser bom, mas falta esta luz que ilumina nossa existência, esta luz que ilumina as nossas escolhas. Dois critérios estão nessa primeira leitura, nós podemos guardar no coração no dia de hoje, nesta segunda-feira, pós-epifania, para sairmos da mediocridade. O primeiro critério é preservar-nos do anticristo, das posturas do anticristo, das ideias do anticristo, e quais são as ideias do anticristo? tudo aquilo que faz frente ao cristianismo, tudo aquilo que é chacota ao cristianismo, você precisa se preservar disso, eu preciso me preservar disso, todo menosprezo é do anticristo, do espírito do anticristo, e eu preciso me preservar, você precisa se preservar disso. Preservar do anticristo, primeiro critério, e um segundo critério, e é o mais importante e é o principal, permanecer em Jesus, permanecer em Jesus, diante das afrontas, permaneça, diante das humilhações, permaneça, diante das chacotas, permaneça em Jesus, não negue sua fé, porque essa é sua existência, não é algo separado, você não é algo separado de sua fé, você está em conjunto, está inteiramente ligado a ela, então tudo que você faz, onde você estiver, você é um cristão, você é alguém que crê em Jesus, no trabalho que estiver exercendo, você crê em Jesus, e a sua vida inteira precisa expressar isso, não separe, não deixe a sua fé na entrada, ali na porta, como deixe um guarda-chuva em dias chuvosos e pega depois, não, a fé não é assim, ela caminha com você o tempo todo, esta luz precisa estar no seu interior e no seu coração o tempo todo, isso só é possível para nós que somos de Jesus, que permanecemos em Jesus. Daí, para encerrarmos essa humilha, como o que estava em jogo era a fé na encarnação, na presença de Jesus neste mundo, olha só as palavras do Evangelho do dia de hoje, o Evangelho de São Mateus, Jesus estava dizendo convertei-vos porque o Reino dos Céus está próximo, uma mensagem atual para mim, para você, para nós, Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino, curando todo tipo de doença e enfermidade. Essa é a chave que nos mantém na fé, na encarnação. Este é o grande mistério que estamos vivendo, da presença e a ação de Jesus no mundo. Ele anda em nosso meio, Ele anuncia para nós o Evangelho, Ele nos cura de nossas enfermidades, Ele nos cura de nossos pecados, Ele nos cura de nossos afastamentos da graça de Deus. Ele permanece conosco. A segunda pessoa da trindade decidiu assumir a nossa humanidade para nos elevar ao céu, para nos elevar a coisas grandiosas na realidade da fé. Convido você a fechar os seus olhos no final dessa humilha e se apresentar a Deus, apresentar a Deus aqueles momentos em que você teve medo, em que você quis negar a fé, em que você quis se afastar da luz da fé, em que você quis se afastar de Jesus, mas reafirme o seu desejo de não negá-lo, de não viver como separado da fé. você no trabalho é um, a fé fica na porta, como alguém que só tem fé quando entra na igreja, quando vai para a santa missa, quando para para rezar, não, é só neste momento que você tem fé, você tem fé, você é fé o tempo todo, em todos os momentos, em todas as escolhas, naquilo que você faz, naquilo que você escreve, naquilo que você diz, naquilo que você posta nas redes sociais, você é um cristão, sobretudo, naquilo que você assiste, naquilo que você acessa, naquilo que você dá audiência, dê audiência a Jesus, não dê audiência ao anticristo e ao Espírito do anticristo que age neste mundo, o que está em vós é maior do que o que está no mundo e é isto que sobressai, é isto que deve permanecer, o que está em vós provém da fé, o que está em vós provém do Espírito Santo, peço o Senhor sobre os teus filhos que estão aqui no santuário do Pai das Misericórdias, sobre os teus filhos que estão nos acompanhando de casa, que nos acompanham pela TV, que nos acompanham pela Rádio Canção Nova, que nos acompanham neste momento por aplicativos, teus filhos que ao longo do dia da semana escutarão essas palavras, eu peço sobre eles a tua bênção, Senhor, nesta autoridade confiada pela igreja, vivendo o sacrifício da igreja, a apresentação da igreja, rezando como igreja, eu peço que eles sejam abençoados, fortaleça a decisão de caminhar contigo, fortaleça a decisão de caminhar na luz, a decisão de caminhar em Jesus, de caminhar com Jesus, abençoe, Senhor, com a tua graça, com a tua bênção, todos os teus filhos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Você que está aqui no santuário, você pode ajudar a Canção Nova fazendo sua oferta, essas caixinhas que estão do lado dos bancos aqui no santuário, e você que nos acompanha de casa, pode nos ajudar também, se tornando sócio, você que já é sócio, pode fazer a sua contribuição neste mês de janeiro, iniciamos 2019, graças a Deus, na graça de Deus. Eu agradeço a sua generosidade, você que nos ajuda. Deus abençoe. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.